E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Salve, salve galera! Beleza? Raiz Gamer aqui com mais um vídeo para vocês. Vou estar apresentando aqui um mapinha para o American Truck. Na verdade são dois mapas, né? Se a gente pode colocar assim. A primeira coisa que você vai ter que fazer é criar um perfil novo. Beleza? Então vamos lá. Já deixei mais ou menos aqui nos preparado, mas vou mudar o nome aqui. Esse mapa galera, ele chama Dalton Elliot. Tem duas versões, a versão Summer Edition e a versão Extreme Edition. Winter, né? Winter Extreme. O mapa na verdade me parece que é o mesmo. O que muda mesmo é o clima do mapa. Mas eu vou estar ativando aqui e mostrar para vocês lá dentro do jogo, beleza? Vou mostrar como que cria o perfil, porque como o mapa é Standalone, você tem que estar fazendo um perfil novo. Vamos colocar aqui. Então você vai no gerente de mods e vai procurar aqui, né? Aqui vocês vão ver que tem aqui as duas versões. Vai vir as duas versões do mapa, o InterMap e a Summer. E tem os climas, beleza? Então vamos lá. Não tem uma ordem pelo que eu vi. Eu instalei aqui, não segui uma ordem, foi de boa. E o clima do Summer, que é esse aqui, tá? Então, beleza. Beleza. Como o mapa é Standalone, galera, você tem que vir aqui e mudar, tá? Isso aqui você faz antes. Você pode ativar os seus outros mods ali, que você te quiser, né? E quando o mapa é Standalone, você vem aqui e muda, tá? No caso, Dalton.mdb. Se você for usar o outro mapa, você desativa esse aqui, né? O Summer e ativa o Inter. Ok? A diferença é que ele vai ficar com aquele estilo de neve, com gelo, com mais dificuldade. E também tem o gráfico aqui para o InterMod, beleza? Então eu vou sair aqui desse perfil e vou voltar lá no meu outro perfil, que já está com o mapa ativado, com os mods, para mostrar para vocês aí o mapa, beleza? Então, galerinha, voltando aqui dentro do jogo aqui, ó. Vocês vão ver se estão funcionando. Vêm algumas skins também, tá? Então os caminhões aparecem com as skins como essa aqui. O mapa, galera. É esse aqui, tá? Ele tem aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e vinte e quatro. Ele... Parece que não são cidades, tá, galera? São estações. É como se você tivesse que levar as entregas em certos postos de reabastecimento. É como se fosse isso. Então, é esse mapa. Lembrando que se você ativar ele na versão Inter, vai ser as mesmas cidades aqui, os mesmos pontos de entrega. Porém, vai estar com aquele estilo de net, ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Testa aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E é nosso. Tamo junto. Beleza? Rádio Gamer, valeu! Rádio Gamer.